No palco da Clash, muito prazer, eu sou a MC Grá Muito feliz, muito honrada de estar aqui hoje Porque eu tenho simplesmente a missão De apresentar Aniversariante da noite Máximo respeito Todo mundo faz barulho aí pra parte de Jesus Sério, mulherada E pra conversar a noite nesse clima das minas Porra, não acredito que depois de mim canta Camal Canta Projota, canta Igrim Sou maluco que hoje vira de miliano Então eu vou chegar com uma vibe feminina e vou dar um papo Esse som que nós vamos fazer aqui O beat é de LX, Sério Nubs E é desse som aí que a gente tem mania de ouvir por aí Pode somar Ou nos maluquechinhos de querer falar Que a mulherada só quer saber de dinheiro E que a mulherada só quer saber de poder Que aqui a gente tem A pegada de fazer Canta só de lembrar na madrugada E tirar o colégor Bonitinho tem vários Ele tem é o ritmo Que aqui ele tem A levada de fazer Canta só de lembrar na madrugada E tirar o colégor Bonitinho tem vários Ele tem é o ritmo Que aqui ele tem é o ritmo Que aqui ele tem é o ritmo A pegada de fazer Canta só de lembrar na madrugada Me tira o corredor Bonitinho, tem vários, ele tem eu que te vou Que ele adora se consegue, mas ele não está Contagem de te assaltar, não focar, a porra Desse teu celular, ninguém agora vai Me ligar, vestiu, ele se graça No lugar onde o cenário de motel não vai Confiar, ele já, onde quem dá os bichos São as ondas do mar, ninguém se veja Nos um dia que começa a ralhar Vá, 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 é que ele tem Apesada de fazer com essa, de lembrar na madrugada Me tira o corredor Bonitinho, tem vários, ele tem eu que te vou É que ele tem Apesada de fazer com essa, de lembrar na madrugada Me tira o corredor Bonitinho, tem vários, ele tem eu que te vou Apesada Apesada de fazer com essa, de lembrar na madrugada Apesada de fazer com essa, de lembrar na madrugada Apesada de fazer com essa, de lembrar na madrugada